Olá, provavelmente já deve ter visto esta imagem nas redes sociais. É possível que já se tenha questionado o que é a inteligência espiritual, ou que tenha uma certa curiosidade sobre o tema, e talvez ainda não tenha tido a oportunidade de vir um dos nossos workshops. Tenho uma boa notícia para si. No próximo dia 17 de maio, quinta-feira, das 19h às 21h, iremos realizar mais um workshop de inteligência espiritual. Neste workshop, irei começar por fazer uma introdução ao tema da inteligência espiritual, referindo como surgiu este conceito, como tem evoluído, e como se relaciona com a liderança consciente e inspiradora. Iremos abordar a importância da inteligência espiritual no desenvolvimento de competências de liderança, que é um dos pilares do capitalismo consciente. Um capitalismo onde o foco é a maximização do propósito, em vez de ser da maximização do lucro. Por vezes algumas pessoas mostram um certo desconforto com o termo espiritual. E eu compreendo que numa cultura como a nossa, onde existe uma forte tradição cristã, possa existir uma certa confusão de termos, o que é espiritualidade ou o que é religião. Neste workshop, além de compreendermos claramente a diferença entre inteligência espiritual, espiritualidade e religião, iremos ver como se desenvolvem estas competências. Por vezes até algumas pessoas mostram, questionam-nos, como é que é possível uma inteligência, que é uma característica do ser humano, ser espiritual, como se tratasse de alguma incongruência. Neste workshop, iremos ver também que não se trata de qualquer incongruência, no termo inteligência espiritual. Por isso, se procura uma forma de desenvolver as suas competências de liderança, quer se trata de uma pessoa que lidera pessoas, ou se apenas se lidera a si próprio, e se tem curiosidade de saber como é que há uma forma mais consciente de liderar, convido-o a vir a este workshop de inteligência espiritual. Já sabe, dia 17 de maio, das 19h às 21h, aqui na Fulfill, o workshop de inteligência espiritual. Inscreva-se e venha. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto